Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos! Fala! 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 Estão acabando com a gente! Vamos lá! Temos que agir junto! Temos! Fala! Fala! A CIDES! F spirituality? Temos! 大 Oh, cara! Ah, cara, TV! Ah, cara, TV! O que é que é que é que é que é? Tchau, tchau! Vou mostrar pra esses idiotas! Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Go! Estou basicamente ativado. Vamos a pegar uma clandestina. Estou basicamente ativado. Estou batendo! Estou basicamente ativado. Eles estão na mão de barra! . . . . . . Eu preciso dar uma arma. Isso é você. Você tem uma arma. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.